O Ministério Público do Trabalho abriu inquérito para apurar o caso da babaca e caiu do terceiro andar de um prédio em Salvador para fugir das agressões da patroa. Pois é, Marcelo, até agora dez ex-funcionárias procuraram a polícia para denunciar casos semelhantes. Novas imagens do circuito interno do apartamento e do condomínio chegaram à delegacia nesta sexta-feira. O vídeo é divulgado pelo Diário do Nordeste e filmado por vizinhos mostra o momento em que Rayana Ribeiro da Silva está no vão entre os prédios logo depois de pular do banheiro do apartamento onde era mantida em cárcere privado. A jovem se recupera dos ferimentos. Ex-funcionárias contam que também foram vítimas. Eu tinha medo. Ela gritava muito, era muito agressiva. A gente foi trabalhar lá e não sabia quem era ela. Diante da repercussão do caso, pelo menos dez mulheres compareceram à delegacia, relatando que sofreram agressões enquanto trabalhavam na casa de Melina Esteves França. Nenhuma delas tinha carteira de trabalho assinada e nem receberam pelos serviços prestados. Eu saí de lá sem um real. Trabalhei um mês e cinco dias sem nada nas mãos. Esta babá conta que trabalhou no apartamento em 2018, mas fugiu do local e foi até a delegacia para denunciar a patroa. Depois foi ameaçada. Depois de três dias, ela apareceu na frente da minha casa, começou a me dizer que era para me retirar a queixa. Com medo, muito coagida, não dei seguimento. Novos depoimentos estão marcados para a próxima semana. O Ministério Público do Trabalho também está investigando o caso. Uma questão de investigação criminal, penal, que é conduzida pela autoridade policial, que pode ter repercussão inclusive no Ministério Público Federal. E outra questão na seara trabalhista, na seara civil, onde há a possibilidade de indenização e não de prisão. Melina prestou depoimento por mais de seis horas nesta quinta-feira. E afirmou que as agressões foram mútuas, mas que não mantinha Rayana em cárcere privado.